Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje, dia 14 de março de 2021, domingão, eu vim aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas e hoje também vamos falar um pouquinho sobre o giro de pacotes de viagem baratos que temos hoje na Hub. Essa é uma série que eu gosto de fazer, eu acho muito interessante, eu acho vários pacotes de viagem que inclusive eu compro na Hub e eu vou te passar quais são os melhores para você dar uma olhadinha no dia de hoje. Fica comigo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br e se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens aéreas, pacotes de viagem, dicas, notícias e muito mais. Tudo em primeira mão. Vale muito a pena você sempre acompanhar o canal. Além disso, eu também tenho um curso completo online que é o Mineiro Profissional onde eu te ensino a acumular milhas aéreas e nunca mais precisar pagar por passagens aéreas. Vale muito a pena, é o segundo link na descrição do YouTube e nunca foi tão bom acumular milhas como o momento atual pelo cenário que a gente está vivendo hoje. Dito isso, a primeira coisa que você deve realizar todos os dias é acessar o meu site que é o descontopassagensaéreas.com.br como você pode estar vendo na minha tela, certo? É aí que eu sempre coloco todas essas informações em tempo real exclusivamente só para você, beleza? Hoje a gente vai falar sobre esses pacotes HURB, tá? Que estão em promoção. Hoje temos pacotes para Fernando de Noronha, Las Vegas, Fortaleza com preço assim de banana. Lembrando também, pessoal, que eu confio muito na HURB. A HURB, para mim, na minha opinião, é a melhor empresa para pacotes de viagem, tá? E eu não sou patrocinado por eles, eu falo por falar. Claro que temos várias opções hoje no mercado, como a CVC, tem vários lugares, né? Que você pode comprar pacote de viagem, mas eu acho interessante a HURB porque ela é muito focada, tem uma nota boa no reclame aqui, enfim. É o melhor que a gente tem hoje no momento, tá bom? É o que tem. Então vamos lá. Para você pegar essas super promoções, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa página aqui comigo, onde eu já deixei todos os links aqui, no caso, para você. Temos hoje pacotes para Las Vegas, esse aqui é o campeão. Estava mais barato, viu, pessoal? Aumentou um pouco o preço. Tá? R$ 1.999,00. R$ 1.990,00, tá? São 10 diárias, é muita coisa. O aéreo está incluso, tá? E a hospedagem, inclusive, eu estou para comprar esse pacote de viagem. Deveria ter comprado antes, mas acabou que eu não comprei, tá? Mas o período da viagem em 2022 a 2023, ou seja, até lá vai estar tudo resolvido, as fronteiras vão abrir e tudo mais, então vai ser tranquilo. No momento atual, a gente não está fazendo nenhum tipo de voo, praticamente, para o exterior. A situação está muito complicada. Nenhum país quer que entrem brasileiros, tá? Então tenha muito cuidado ao pesquisar passagens aéreas internacionais. Porém, como é 2022, 2023, fica uma situação mais tranquila, ao meu ver. E por isso que está barato, vale a pena, sim, você pegar essa oportunidade, tá? Para você pegar essa super promoção, é só você clicar no clique aqui, que vai cair, no caso, na página da Hub, tá? Onde é só fazer a compra, não tem erro. Utilize o link que está aí, tá? No clique aqui, para ficar uma coisa mais fácil você já comprar de cara, tá? Temos o pacote Fernando de Noronha, esse teve, abaixou bem o preço, está R$ 999,00. Nunca foi tão barato viajar para Fernando de Noronha, eu nunca vi, sinceramente, um preço tão em conta. É claro que o momento atual, né, pede isso, tá? E você vai viajar em 2022, 2023 também, bem provável que tudo vai acabar, vai ficar bem mais tranquilo de você viajar. Eu recomendo, de coração, que você compre esse pacote Fernando de Noronha. Se você é louco para conhecer Fernando de Noronha, está aí uma boa oportunidade. É só você clicar no clique aqui, que você também vai cair na página da Hub, e aí é só mandar bala, tá bom? Não tem erro nenhum. Só clicar e comprar, pessoal. Show de bola, maravilhoso isso aqui. Temos o pacote de Fortaleza também, segundo semestre de 2021, já é para esse ano ainda, né? No final desse ano, tá? R$ 759,00, vou deixar o link aí para vocês também, preço maravilhoso, de graça isso aqui, né? E temos, por final, o pacote de Porto Seguro, R$ 699,00 aí, por cabeça, também está extremamente barato. Para você acompanhar, pegar, é só você clicar no clique aqui e comprar. Não tem erro, tranquilo, fácil de você aproveitar esses pacotes da Hub, tá bom? Todos têm o link aí, vou deixar o link na descrição do YouTube também, se você já quiser pegar o link de cara, tá? E não tem erro, é só comprar. A Hub é uma empresa boa, sim, todo mundo geralmente fala muito bem dela, todos os leitores aqui do Desconto Passagens Aéreas, os assinantes do canal do Desconto Passagens Aéreas, geralmente falam muito bem e dá tudo certo, tá bom? Conta aí nos comentários se você achou legal algum pacote de viagem, se você vai fazer, se você não vai fazer, se você está achando barato, está achando caro. Fala aí para a gente que é muito importante o seu feedback. Muito obrigado por tudo, um mega abraço para você, um excelente domingo para você e a gente se vê amanhã, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau!